Música Amigo, mais um ano se acabou Foram tantas coisas que juntos passamos Entre lutas e batalhas estivemos Dias e noites de muitos sons nós vivemos E chegamos até aqui Nesse momento especial Amigo, eu quero Te agradecer Para mim o perdão é uma magia Entre risos e apertos de mão Foram brigas pelo bem do coração E chegamos até aqui Abraçados Mais um ano que isso foi com alegria Venha no novo Vida nova Novos dias Vamos juntos celebrar Mais um Natal de amigo Mais um Natal de irmão Eu desejo pra você O que desejo pra mim Um Natal de muita fé e alegria Mas enfim Também desejo pra você Meu amigo Meu amigo Meu irmão Amo um povo de esperança e paz No seu coração Meu desejo pra você Meu desejo pra você O que desejas pra mim Um Natal de muita fé E alegria E alegria sem fim E alegria sem fim Também desejo pra você Meu amor Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu irmão Ano um povo de esperança e paz No seu coração Ano um povo de esperança e paz No seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração